Olá, meninas lindas, lindas! Hortei de Horta! Vocês estavam cansados de atapete de melancia, né? Tanto que nós fizemos atapete de melancia, mostra aqui, mostra ali... Ah, mas é legal, né? Eu amei fazer atapete de melancia, muito gostoso fazer ele! Eu só não vou terminar de fazer todos eles por causa das minhas encomendas, né? A gente tem que terminar, então eu fiz só um, pra gente estar mostrando aí certinho, passo a passo, né? Então, espero que vocês tenham entendido aquele, né? Bacana mesmo, muito bom! Então, eu cortei aqui com o nosso tapete redondo, né? Que eu ensinei a cortar, a fazer, vou deixar o link aqui embaixo, pra quem não viu a gente cortando ele, né? Então, esse aqui é o meu tapete redondo, e vou mostrar pra vocês como que tá ficando, ó! Que eu mostro pra vocês, ó, gente! É um encanto esse tapete! Você que sempre sonhou em ter um tapete peludo? Ó, você pode fazer um quadrado, um redondo, um L, um S, o que você quiser, tá? Gente, como eu tô mostrando pra vocês, ó! Vem aqui pertinho pra vocês, vê só! Ó, olha! Olha que encanto! Ó, olha que gostosura! Ó, ó! Tá vendo um tapete que fica peludo mesmo, ó! Que nem a amiga mostrou, ele fica assim aqui dentro, né? Eles não escapa, ó! Eles não escapa, tá bom? Ele fica bem gostoso mesmo, ó! Certinho! E pra lavar é prático, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que, ó! As repartições! Ô Dani, mas dá pra fazer as repartições do tapete redondo? Sim, ó! Aqui as nossas repartições, ó! Como vocês estão vendo, ó! Eu repartir, você faz a repartição do tamanho que você quiser, o quanto que você quiser, né? E aqui eu até deixei um quadrado pra vocês verem, ó! Que eu tava fazendo ele agora, né, ó! Aqui eu deixei um quadrado! Eu fiz esse quadrado, depois eu fiz esse, deixei esse aqui só pra vocês verem Que eu posso fazer o quadrado que eu quiser! Então, não cansa! Ah, hoje eu quero fazer aqui! Então, eu faço aqui, aqui! Então, você vai só pra enganar sua mente, sabe? Assim, enganar o seu psicológico! Gente, mas ele está muito... Olha, pra vocês terem noção, ó! Olha que coisa mais linda, mais gostoso do mundo, ó! Olha o lado avesso que eu falo, os pontos, né, ó! Faz um, pula o risquinho, ó! Faz o outro, ó! Tá vendo? Fica assim! Então, se a gente faz as repartições, deixa eu mostrar aqui do outro lado O lado avesso pra não ficar com dúvida, né? Ó! Se a gente faz o lado avesso, ó! Tá vendo as repartições? Aqui eu subindo já, ó! O outro quadradinho Eu posso fazer o quadrado que eu quiser, ó! Tá vendo? Isso aqui é só uma pluminha, ó! Ó! Vocês estão vendo? Olha que coisa mais linda! O lado avesso também! Nas bordas, eu fiz aquelas linhas que já vem coloridas, né? Que é com pink e rosa clarinho, né? Mas, ó! Você pode fazer a cor que você quiser Então, se você quer fazer pra sua sala Que nem a nossa amiga fez o azul Você pode tá fazendo o azul também, né? Um azul, amarelo, cor descolorida E aqui na nossa parede Eu coloquei o meu melancia ali também, né? Porque... É... Como que eu só vou fazer ele por enquanto Não vou terminar o meu jogo inteiro Eu deixei ele ali Pra não ficar olhando ele E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também, gente É isso aqui, ó! Ó! Vocês nunca se esqueçam disso Viu, meninas? Meninas e meninos A mulher sábia edifica a sua casa, né? Então, que nós nunca possamos nos esquecer disso Das nossas... Mulheres sábias As mulheres valorosas Hã? Já Então, se você é uma mulher sábia Uma mulher que edifica a sua casa Tudo vai andar bem, né? É que necessariamente a gente acha que não dá nada, né? Não, mas você faz um Você vende, dá aquele dinheirinho Daquele dinheirinho Você vai comprar seu material E já vai guardar um pouquinho E assim você vai ajudando Você faz uma conta de luz Uma conta da água Do telefone E assim por diante, né? Talvez quem toma remédio, né? Que dá para juntar Contar um remedinho Alguma coisinha Dá para saber, né? Então, as mulheres treinadas, ó! Trabalhar também Vamos mostrar que nós Sabe fazer também, né? Gente, eu estou muito feliz com todas vocês Sabe? Pelo desempenho que vocês estão tendo A criatividade É assim Cada uma pensa de um jeito Cada uma faz uma coisa diferente Olha, eu estou muito Mas muitíssimo feliz Gente, obrigado de coração mesmo Pelo carinho O amor de vocês Que eu sinto Que é um amor verdadeiro Sem falsidade E o meu também Vocês podem ter certeza Que também é assim Um amor verdadeiro Sem falsidade, tá? E se precisar de alguma coisa Alguma dúvida Vocês podem estar me perguntando Porque eu tento fazer Do melhor jeito Para poder explicar E ensinar vocês É quem é que eu mostro De um lado Mostro do outro Eu quero mostrar para vocês Que não tem segredo nenhum Vem aqui pertinho, ó! Dá uma olhadinha aqui Na altura que fica Nosso tapete, ó! Olha só! Que coisa mais linda Vocês estão vendo, ó! Então esse aqui é pink É uma encomenda, né? Então você pode fazer O que você quiser O jeito que você quiser O que você quiser É importante que você faça Que você Abre a sua mente Você vai começar a dar os pontos ali Você vai sentir uma paz Tão grande no seu coração Assim Você vai sentir bem Aí você vai acabar esse Vai falar Nossa, eu amei Mas eu quero fazer outro Então você vai fazer Você manda lá na página Pra gente postar lá Pra gente Incentivar outras amigas também Tá bom? Gente Um beijo No coração de vocês Deus abençoe Ricamente a todos E fiquem aí, tá? E até o próximo vídeo Se Deus quiser Deixa ele permitir, hein? Tchau! Tchau!